Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos à nossa família. Para quem não me conhece, meu nome é Sueli Milk, tá? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Hoje eu vim mostrar para vocês aqui mais um vlog de produção da semana, que eu estou começando hoje dia 8 e vou até o dia 14 de março, tá? Esse vlog aqui, eu vou estar iniciando ele com uma encomenda. Então, é uma encomenda de quatro suplás com uma cliente nessas cores. Essa marca aqui, gente, eu não costumo usar não, tá? Isso aqui meu esposo comprou hoje para mim porque eu estava precisando, né? Inclusive, ele me deu de presente pelo dia da mulher. Então, ó, que lindo. Então, eu vou estar usando esse aqui para fazer a base, né, do suplás. E os detalhezinhos a pessoa pediu em preto. Então, vai ser cinza claro com os detalhezinhos em preto. Então, essas duas cores aqui, as duas é dessa mesma marca aqui, ó. Essa marca aqui, uma vez eu precisei, né, de um preto número 6. E minha cunhada vendeu para mim esse daqui que ela tinha, que é dessa mesma marca aqui que eu comprei aqui na minha cidade. Então, gente, vou estar fazendo o suplás. Quando ele estiver pronto, eu venho aqui mostrar para vocês como é que ele ficou, tá? E é um suplás já que eu tenho no canal, que chama suplás Heleninha. Então, vamos lá com a produção? Eu vou estar usando, então, o fio 6, que eu gosto do fio 6, né, para fazer o suplás. E o cinza claro com isso aqui, gente, a cor dele é 18, né? Aqui não fala a cor, é a cor 18. Então, eu vou estar usando esse, o preto, uma agulha número 3,5, que eu uso para o fio 6, e uma tesoura para cortar nossos fios, e uma agulha de tapeçaria para fazer os nossos arremates. Então, vamos lá. Vou fazer a minha produção e já que eu volto com vocês. Ah, gente, deixa eu falar aqui do nosso desafio. Esse vídeo aqui é do nosso desafio, tá? Que eu lancei aí no dia 16, que vai até o dia 27. Então, isso aqui é mais um vídeo do desafio, para você responder aí uma perguntinha que eu vou fazer no meio desse vídeo aqui. Então, eu vou fazer um suplás aí, depois eu volto para fazer uma perguntinha para vocês. Então, é muito importante vocês assistirem o vídeo do começo ao fim, para saber qual que foi a perguntinha que eu fiz para vocês, tá? Então, presta bastante atenção no vídeo, para vocês aí responder bem direitinho para participar do desafio. Tá bom? Então, já que eu volto com vocês. Oi, gente, voltei aqui com o meu suplás pronto. Ó, fiz aqui um para vocês verem como que está ficando. Olha que belezinha, gente. É que o cinza com preto é cada um, né? Ninguém manda na cor que as pessoas gostam. Então, a cliente pediu essa cor. Então, a gente obedece cinza com preto. Apesar que cinza é a tendência da moda desse ano aqui de 2021, né? Então, gente, ó, ficou assim o suplás, tá? Tô fazendo aí dos outros. E aqui eu vim mostrar isso para vocês e dar uma... Falar uma resenha aqui para vocês desse suplás. Lá na videoaula, gente, eu ensino vocês a fazerem esse detalhezinho aqui, ó. Nessa primeira carreirinha aqui, ó, de pontos baixos. O suplás que eu tô fazendo ultimamente, eu estou fazendo nessa... Aqui no ponto baixo, mas aqui, ó, entre o ponto alto e o ponto baixo. Então, nesse neinha aqui, ó. Então, eu tô achando que ele fica mais bonitinho. Não que do outro jeito não fique, né? Mas ele fica se... Parecendo mais aqui, ó. Esse detalhe aqui, ó. Então, mas se quiser fazer do jeito que tá lá no vídeo também, quem for fazer, tá bom? Não tem problema. Então, gente, isso aqui é o primeiro que eu fiz. Ó, que bonitinho que tá. Aí eu vou fazer todos e eu já volto com vocês a hora que tiver tudo pronto pra mostrar pra vocês e fazer a perguntinha aí do nosso desafio, tá bom? Então, já que eu volto. Oi, gente. Voltei aqui com todos os meus suplás prontos. Quatro da encomenda. Ó. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Olha que fofinho, né? Quatro suplás. Depois eu vou colocar ele na minha bancada ali, gente. E vou mostrar pra vocês todos juntos, tá? Vou colocar ali também pra tirar uma fotinha depois. Então, tá aqui, ó. Os quatro. Então, vamos lá, gente. A perguntinha desse vídeo pro desafio. A perguntinha é... Pra você responder aí nos comentários, tá bom? Então, se você fosse fazer uma encomenda de suplás desse aqui comigo, Que cor que você mandaria eu fazer? Escreve aí. Que cor que você mandaria eu fazer a encomenda pra você? Eu, cada um, tem uma cor de preferência de cor, né? Então, essa aqui pediu cinza com preto. Qual que é a cor que você vai pedir pra mim? Então, essa é a perguntinha, tá bom? Marca aí. Responde aí nos comentários pra mim. Então, esse daqui já é, se não me engano, o quarto vídeo do desafio. Então, eu já tenho três aí que vocês responderam aí pra mim. Quem não respondeu, que tá nesse primeiro, volta nos vídeos aí do desafio e responde aí pra mim. Tá bom? Então, eu vou pôr ali na minha bancada e volto mostrar pra vocês eles todos juntos, assim. O jeito que eu vou tirar fotinha, tudo também. Pessoal, olha aqui o suplaz, ficou prontinho. Ó, é... Aqui dá pra vocês verem, né? Direitinho. Então, tem a videoaula, tá, gente? Suplaz Heleninha, como eu já tenho falado no vídeo. E tem lá, tem as medidas, tem quanto que eu gastei cada um. E os valores também que eu cobro. E, então, gente, espero que vocês respondam, né? A pergunta que eu fiz aí no meio do vídeo. E vamos lá participar aí do desafio, tá bom? Então, beijos pra todos. Fiquem com Deus.